A mulher, a mulher, a mulher E o tambor tão rola, a mulherada gosta E o DJ solta, agachando e subindo E o tambor tão rola, a mulherada gosta E o DJ solta, a mulher, a mulher, a mulher E o tambor tão rola, a mulherada gosta E o DJ solta, agachando e subindo E o tambor tão rola, a mulherada gosta E o DJ solta, a mulher da costa Tá gastando o espino E o DJ solta, a mulher da costa E o DJ solta, a mulher da costa E o DJ solta, tá gastando o espino Tô botando bola, a mulher na bagosta E o DJ solta, a mulher, a mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher E o tambor tão cola A mulherada gosta E o DJ solta Agachando e subindo E o tambor tão cola A mulherada gosta E o DJ solta A mulher, a mulher, a mulher Tô botando bola A mulherada gosta E o DJ solta Agachando e subindo Tô botando bola A mulherada gosta E o DJ solta A mulher, a mulher, a mulher Tô botando bola A mulherada gosta E o DJ solta Agachando e subindo Tô botando bola A mulherada gosta E o DJ solta A mulher, a mulher, a mulher Tô botando bola A mulher na porta está E o DJ solta Agachando o espino Tô botando bola A mulher na porta está E o DJ solta A mulher, a mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher Tô botando bola A mulher na porta está E o DJ solta Agachando o espino Tô botando bola A mulher na porta está E o DJ solta A mulher, a mulher, a mulher Tô botando bola A mulher na porta está E o DJ solta Agachando o espino Tô botando bola A mulherada gosta E o DJ solta A mulherada gosta E o DJ solta Tá gastando o despilo O botão cola A mulherada gosta E o DJ solta A mulherada gosta A mulherada gosta Tá gastando o despilo Tá gastando o despilo